Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê E hoje estamos a Assassin's Creed Valhalla, né? Dando continuidade na ordem do Danu, dos Danus, ou Danu, né? Vamos então a caça de mais um membro da ordem, o Cervo Investigue o posto comercial de Ardemel, no leste de Ulster, ao leste do lago Bec Então, posto comercial, simples, né? Aqui é o posto comercial Eu vou marcar aí, né? E vamos lá então pra caçar, então, o Cervo, por enquanto, né? Por enquanto ele se chama de o Cervo, é isso aí Beleza, show de bola E é isso aí Bora lá então, cruzado E se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam de deixar aquele like monstruoso aí Que me ajuda bastante, beleza? Acionarem o sininho de notificações aí e se inscreverem no canal, fechou? Então tá, bora lá Bom, é isso aí pessoal, eu cheguei aqui no posto comercial pra fazer a investigação Tá fortemente armado, eu tô parado aqui, eles não me viram Então eu vou começar com os assassinatos aqui, né? Matar esse aqui já também Isso aí E vou matando um por um aqui Tadinho, morreu Aqui lá também Ih, não morreu E agora morreu Vamos acabar com eles aqui, antes de seguir com a investigação, né? Faleceu Eu acho que ele vai subir aqui Que é isso? O cara luta com o Gifu? Bomba de veneno Esse cara é perigoso E rápido Eu vou aí te espancar E apaguei Ótimo Ótimo Eu acho que eliminei todos O que é isso? Bom Onde será que vai estar a nossa pista? Aqui nós temos o baú Nossa pista Opa, o que é isso? Não Não é um cocumelo, nada a ver Eu não consegui pegar esse posto comercial Torme, empresta sua força Achei a nossa pista Tá aqui O Roidre, aquele dos portos Vamos marcar sua localização Vamos ver no mundo onde ele tá Tá bem perto Não tá longe, não Beleza Vamos lá pegar ele Isso aí, pessoal Cheguei aqui onde tá a localização do cara, então Ele tá cercado Pelo visto Pelo matropa Não Não Vamos sobreviver mesmo Quase que eu já fui visto Ih, o cara é um fujão aí Caraca, eu não consegui pegar esse maluco É, infelizmente ele correu daqui Mas, né Tem alguns baúzinhos aqui O cara é teimoso, uai E por isso perdeu a cabeça Nossa, ele correu legal É bom não, né Melhor pôr o capuz Ei, espera Onde é que ele se escondeu? Achei E morreu Ai, caramba E mais um Filho de Danu Morto E mais um bilhete encontrado É isso aí É, gurizada Isso aqui deu um pouquinho de trabalho Ele fugiu lá na hora do quebra-pau Em vez de me enfrentar, né Mas faz parte do processo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu E até a próxima E até a próxima E aí 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 E aí